Esse choro é de alguém que já não sabe mais o que fazer. A dona Luciene precisa passar por uma cirurgia de hérnia na lombar. Tratamento que se realizado de forma particular custa em torno de 50 mil reais. Sem condições de arcar com este valor, ela tenta desde 2014 conseguir a cirurgia pelo SUS. Eu desenvolvi seis hérnias de disco e duas da hérnia L3, L4, L5 e S1. Ela está completamente destruída, com desgaste muito grande e prendendo o meu nervo ciático. Eu passei com o médico lá em Goiânia e ele não se sensibilizou com nada. Foi curto e grosso comigo. A urgência para mim é a coluna quebrada. No seu caso, sua coluna não está quebrada, então você vai para a fila. Foi isso que ele falou para mim. Quanto tempo sai? Ele riu. De três meses a três anos. Foi isso que ele falou para mim. Diante deste cenário, o marido da dona Luciene foi obrigada a deixar o serviço para cuidar dela. Assim o casal vive, ou melhor, sobrevive com um salário mínimo. Dinheiro que vem da aposentadoria da dona Luciene. Eu vivo de favor, eu vivo de doações, eu vivo pela misericórdia de Deus. Em paralelo a todas essas dificuldades, a dona Luciene também corre contra o tempo. Os médicos não me dão essa garantia de voltar a andar. Após pouco mais de seis anos correndo atrás desta cirurgia, ela conseguiu no mês passado entrar na fila de espera. Isso mesmo, fila de espera. Para, sabe-se lá quando, ser submetida ao procedimento cirúrgico. O meu apelo é que eu não posso paralisar, eu preciso da cirurgia. Eu preciso fazer essa cirurgia mesmo porque eu preciso da minha vida de volta. Minha vida acabou. É em cima dessa cama que se resume. E vida para mim é trabalhar, é sair de manhã, é trabalhar, é viver, é não viver dependendo dos outros. É muito triste para mim que trabalhei uma vida inteira. É uma dor aguda que te tormenta 24 horas, toda entrei em depressão, tem que tomar remédio fortíssimo para dormir. Não consigo viver mais. Não consigo viver mais.